Quantos sentimentos negativos se infiltram no seu dia e você nem percebe. É como uma ferrugem corroendo a estrutura que deve mantê-lo em pé e altivo. Então, em vez de reclamar quando o despertador toca, agradeça a Deus pela dádiva de mais um dia. Seja transparente e deixe que as pessoas saibam o que você sente por elas. Um gesto de carinho não dói e não custa nada. Ah, e só melhora o dia. Não trabalhe só com dinheiro. Ame o que você faz, por mais simples e corteiro que seja. Isso é útil e necessário precisamente aí, onde está. Não se lamente. Isso é como passar o dia carregando um grande peso. Resista, mesmo que a coragem esteja indo embora. Se conseguir só mais um minutinho, um minutinho mais, será mais fácil enfrentar os outros. Para ajudar, relaxe, cante, do jeito que você quiser. Se desafinar, não ri, cante que o dia será mais feliz. Ouça o rio. Ouça a música. A música é um bálsamo para a alma. E por último, por último, ria. Mas ria muito. Vamos, põe um fim no baixo astral. Começamos a ser felizes quando aprendemos a rir de nós mesmos. Vamos, põe um fim no baixo astral.